Música Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Lá no alto, lá no céu Era uma vez uma rainha de um reino distante que estava bordando a beira da janela De repente ela furou o dedo e uma gota de sangue caiu na neve do parapeito Ela desejou ter uma filha com a pele branca como a neve, os cabelos pretos como o ébano e os lábios vermelhos como o sangue Algum tempo depois ela teve um bebê, mas pobre rainha não resistiu e morreu A criança foi chamada de Branca de Neve Música Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Lá no alto, lá no céu